Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Fiorini e tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês. Você com certeza tá acompanhando aí a caçada do maior serial killer do Brasil, que está foragido aí já faz uns 15 dias. E nem com um batalhão de policiais com mais de 300 homens conseguiu apanhá-lo até o momento. Mas como que ele consegue fugir depois de vários confrontos com a polícia? Lázaro estaria usando poderes sobrenaturais para despistar a polícia? No vídeo de hoje nós vamos tentar descobrir por que ninguém consegue capturar esse criminoso. E você já ouviu falar em São Cipriano, o antigo bruxo que segundo pessoas seria o responsável por dar superpoderes a Lázaro e ele conseguir ficar escondido da polícia esse tempo todo e a polícia em maneira nenhuma consegue capturá-lo. Já fazem quase 15 dias e as buscas a Lázaro continua, a caçada continua. O serial killer de Goiás seria um exímio conhecedor das matas da região. Por ter bastante experiência na selva, em sobrevivência na selva, isso acaba dificultando muito o trabalho da polícia ao ponto de montar uma força-tarefa com mais de 300 homens atrás do Lázaro. Além de contar com o apoio aéreo de helicóptero, drones e cães farejadores. Mesmo com todos esses equipamentos e todo esse efetivo policial, eles ainda não obtiveram êxito em capturar o Lázaro. Ao longo de todos esses dias, Lázaro já trombou a polícia várias vezes, inúmeras vezes. E em todos esses confrontos que ele teve com a polícia, nas vezes que se encontraram, todas as vezes Lázaro conseguiu fugir. Mas qual a explicação por trás disso? Será só pelo fato dele ser mateiro, dele ser conhecedor da região, faz com que ele consiga fugir tanto? Será que só com essa experiência de selva, de sobrevivência na selva, ele consegue dar um baile em mais de 300 policiais? De acordo com algumas pessoas, o criminoso teria algo a mais. Uma força sobrenatural que estaria lhe ajudando a se manter escondido. Esses boatos ganharam força depois que a polícia encontrou alguns objetos de rituais satânicos na casa onde Lázaro estaria escondido. Será que é possível isso? Alguma força sobrenatural estaria ajudando Lázaro a fugir? De acordo com algumas pessoas, sim. Lázaro estaria tendo uma ajuda de força sobrenatural. Segundo algumas pessoas, Lázaro estaria carregando o livro de capa preta chamado de São Cipriano. Nesse livro contém magia negra para dar superpoderes a esse bandido, digamos assim. Como por exemplo, virar uma sombra e se esconder na mata. Disseram que a polícia só poderia pegar Lázaro se alguém com bastante conhecimento e experiência na magia negra desfizesse todo esse encantamento, toda essa feitiçaria, digamos assim. Então, você acredita nisso? Que Lázaro estaria tendo a ajuda do Coisa Ruim para continuar foragido? E quem é esse tal São Cipriano? De acordo com a história, os pais de São Cipriano eram pagãos. Então, sendo assim, ele teve contato com a magia, com o ocultismo, desde cedo. De muito cedo. Dizem que com sete anos ele era capaz de invocar até uma tempestade. Para a época, ele era um prodígio. Também, né? Com sete anos, o garoto conseguir fazer um fato desse, um ato desse, sei lá, uma magia negra dessa magnitude, vamos dizer assim. Era muita coisa para a época. Então, ele se tornou um grande bruxo na época, né? Mas também tem uma parte que eu acho que você não sabe. A história diz também que depois de muitos anos, São Cipriano largou a bruxaria, largou-o de fazer maldade e se converteu ao cristianismo. E deixou essa maldade de lado e passou a fazer o bem. Mas depois de anos, São Cipriano e sua esposa foram capturados e mortos. Exatamente. O governador da época perseguiam os cristãos, o cristianismo e acabou ceifando a vida do São Cipriano e a sua esposa. Mas suas anotações de bruxaria ficaram, né? Porque ele anotava tudo. Então, alguém teve a infeliz ideia de juntar tudo, de juntar todas as suas anotações. E foi aí que foi criado o livro de capa preta São Cipriano. Ou seja, ele, no fim da vida, ele fez o bem. Ele deixou aquela vida de bruxaria, se converteu ao cristianismo e foi morto fazendo o bem para as pessoas. Só que aí um mente brilhante, digamos assim, colheu todo o material, todas as anotações dele. E foi aí que foi criado esse tal livro São Cipriano. Ou seja, não é este homem, São Cipriano, que dá os superpoderes, que faz as coisas ruins. Ele apenas usou o material que ele tinha, que ele tinha abandonado, para criar esse livro de bruxaria, de rezas, de orações, para fazer o mal. Mas quem faz o mal é o coisa ruim, através do livro. Então, será por isso que o criminoso Lázaro não seria pego pela polícia? Porque estaria carregando consigo o livro de São Cipriano? Mas você, eu queria saber de você. Você acredita nisso? Você acredita que há uma força sobrenatural o ajudando? Ou você acredita que ele pode ter sorte? Ele pode ser um mito? Ele pode ser um expert nas matas em sobrevivencialismo? A polícia não tem treinamento suficiente? Deixe a sua opinião aí nos comentários. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo dessa série de terror, desse cara que está fazendo essa maldade com todo mundo, invadindo fazendas, matando famílias, que virou notícia de repercussão mundial, as barbaridades que ele está fazendo. E eu gostaria que você deixasse a sua opinião, sua opinião aqui nos comentários é válida, para saber qual é a sua opinião sobre todo esse contexto. E fica ligado no canal que todo dia vai sair vídeo aqui. Vou montar uma série praticamente sobre o assunto. Vai na playlist aí, tem várias lives, tem vídeos falando sobre o assunto. É isso aí, tamo junto. Valeu. Forte abraço para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Todo dia, a partir das 8 horas da manhã, tem vídeo novo saindo. Beleza? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do vídeo anterior e mais o link do canal Mente Utopia, para você se inscrever nesse canal, que é um canal bacana também. Valeu? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu e fui. Tchau.